Beleza canalhas, eu voltei aqui, tô aqui de novo, 4 barra 4, é o capítulo que a gente tá, a gente vai terminar o 4 barra 4 E antes da gente seguir para o Salazar, nessa porta, eu vou fazer algumas melhorias, deixa eu ver o que eu preciso aqui Ah, consegui os itens... é, consegui Eu havia dito pra vocês em uns vídeos atrás o seguinte, que eu não ia ficar me mostrando, não ia passar o game da forma mais fodona, difícil Isso aqui é um detonado, tá? Eu tô ensinando a vocês a forma mais fácil da gente bater o game Mas por... se a galera pedir, eu vou fazer das duas formas A forma mais simples da gente usar o RPG, o RPG nele, tá ok? Porque é só um tiro, pum, acabou, continua o game Mas vão ter os haters que vão pedir pra eu fazer na bala, eu já tô esperando isso, tá ok? Espero que não peçam, porque é chato, leva tempo Mas se pedirem, eu vou fazer com gosto, tá ok? Pra... eu sou capaz disso Mostrar que eu sou capaz, tá ok? Se pedirem, espero que não peçam, mas tá aí E é um desafio pra vocês também, que eu tô ligado que as pessoas são filha da puta Tá ok? Então, beleza, vamos lá Eu só preciso agora... bom, eu não preciso de nada, porque... eu só vou carregar isso aqui E já já a gente dá um upgrade nela Peguei os itens que estavam aqui E agora a gente vai lá para o Salazar Tá ok Olha aquilo, cara Olha aquilo Vou até pegar o rifle Ô, 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 ô nego Só fala pra mim, o que que parece isso? Uma linda flor de couro Eu não falei nada Eu não falei nada Tá ok? Quem falou foi ele Foi ela, perdão Tá ok, vamos pra lá Ah, você acabou de esquecer ela. O ritual está terminado. Ela levou minhas meninas para uma isla. O que? Eu acho que é hora de pagar meu respeito para sua imprensiva e fortaleza, Sr. Kendi. Bem-vindo. O que? 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 apenas vou aumentar apenas o que a gente tem que black tail um pouco de indim cara vende as coisas aqui a gente vai vender também beleza isso aqui também tá 213 mil e 800 black tail eu acho que aqui já fica liberado o especial 40 mil caraca 40 mil tá vamos ver aqui 35 tá eu vou comprar agora isso aqui e isso aqui e o exclusivo dela não é especial exclusivo toda a arma com exceção da killer 7 eu ainda não peguei ela não é que a gente pega ela é que ele recebe uma maga e não vou estar falando mais dela posteriormente todas as armas que já passaram na minha mão que estão na minha maleta é elas têm um exclusivo no caso da da broken da black tail de chover em crise de firepower beyond the weapons trisha 3 talent vai aumentar bastante firepower dela como ela é uma handgun a gente usa muita renda seria espetacular que o damage fosse alto então eu vou pegar porque a gente vai usar muito a lá 4.5 ela está com 4.5 de firepower quer saber quanto que é o firepower da madalena normal 4.0 tá compensa não preciso falar mais nada se compensou não beleza vou estar dando exclusivo da minha madalena não sei não lembro o exclusivo dela eu só sei que o mar é muito bom porque é meio que tele guiada e até mp ela fica com o firepower bem forte também não chega a dois mas fica com o 800 e ela fica bem ignorante também beleza vou fazer um vídeo posteriormente depois que a gente bateu o detonado que a gente encerrar o game eu vou estar fazendo um exclusivo de toda arma ok vou estar mostrando os paus e contras e contras os paus e contras de cada arma tá ok e vai ser bem bacana eu tô meio ansioso para esse vídeo e também não esqueci daquele vídeo dos bonequinhos ok a gente vai ter muitos outros vídeos a gente vai ter mercenários vai ser bacana então que eu vou fazer mais trover não cadê a obra que não tem nada ainda madalena exclusivo da madalena apenas 40 mil tentador tentador ainda não ainda não deixa ela assim ainda não tá ok e aqui nós encerramos o capítulo 4 parte 4 se eu não me engano beleza com a gostosíssima a belíssima da erauanga need a ride handsome ok